E aí 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 Aqui olha Bão demais da conta olha só Ó Xô Ó Aqui ó Fazendeira é outra coisa É outro nível É paz e benção Graviola zona espetacular aí ó Acabei de De partir Xô Olha imensa Xô espetáculo Muito bom muito muito bom mesmo de verdade Olha só É Aqui são os Os restantes da outra que já foi Beneficiada E é isso aí Cuida Vamos embora Vamos que vamos